Boa tarde a todas e todos. Havendo número legal sobre a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Está aberta a primeira sessão ordinária do dia 10 de agosto de 2021. A presidência convida a deputada Marta Rocha a fazer a leitura do ato da sessão anterior. A ata reflete pesatidão ocorrido na 53ª sessão ordinária que, iniciada às 15 horas e 20 minutos, encerrou-se às 18 horas e 10 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se a ordem da primeira sessão. Com a palavra o deputado Eliomar. Pela ordem. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, funcionários, imprensa, aqueles que nos assistem pela TV Alegre, e aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Presidente, eu não tenho medo da morte. Sempre afirmei isto, mas tive medo. Eu tive muito medo de ver uma morte. E só quem passa por isto, só quem passa por isto, é que poderá saber o que é uma dor. O que é uma dor. Então, presidente, em nome de Vossa Excelência, eu quero agradecer minha gratidão total a todos aqueles, todos, deputadas e deputados, que estiveram fazendo parte de uma corrente energizada pela ciência e pelas preces com a finalidade de salvar o meu filho, foi salvo, está vivo, está vivo. De maneira que eu falo em nome de Vossa Excelência esses agradecimentos, a minha ingratidão, a minha gratidão que não tem tamanho, a dimensão ilimitada dela, entendeu? porque foi muito importante os apoios recebidos enormes, praticamente do Brasil inteiro, porque ele é professor da Universidade Federal de Alagoas, tem amigos em Brasília, aqui, ou seja, em São Paulo. E, é claro, eu falo em nome de Vossa Excelência, querendo cumprimentar a todos e todas, porque citar nomes, a gente pode correr o risco exatamente de cometer ausências e isso daí eu não quero fazer de forma alguma. De maneira que esses são os meus agradecimentos. Ele está internado ainda, continua. Nós vamos entrar com a ação na Justiça à Unimed que de forma assassina, eu diria, tortura psicológica, entendeu? E ações no sentido de impedir o avanço na sua cura, porque ele está internado, é para ir para casa, a prescrição da equipe médica que lhe assiste, diz que ele tem que ter serviços da home care completo e a home care diz que não é isto e o meu filho que tem no plano da Unimed direito a quarto com acompanhante não está tendo isto, está lá exatamente numa cama na UTI. Então, isso daí é uma situação, é crime, a Unimed é criminosa. a Unimed é criminosa, nós vamos entrar com ação na justiça e tem que mudar o sistema de saúde, não pode ser só mercadoria, tem que mudar, a gente sabe da crueldade, da perversidade desses planos de saúde, na hora de vender o produto é tudo ótimo, mas quando realmente precisa, ausência total e com esse tipo de procedimento, procedimento, atitude criminosa da Unimed em relação àquilo que é obrigação dela, não está se pedindo nenhum favor, nenhum favor. Eu gostaria de deixar esta declaração aqui, porque apesar dos 80 anos, mas ainda tenho muito tempo pela frente, entendeu, para dar minha contribuição no sentido de reverter a tendência perversa como este mundo caminha, não há barbárie. Tadele Omar, fala aqui também em nome das deputadas e deputados, eu lembro bem uma manhã de nove, nove e meia da manhã, a Vossa Excelência me ligou, me chamou muito desesperado naquele momento e todos aqui orando, rezando, quem é de axé, é de axé, não é Luiz? Luiz gosta, mas eu acho que Deus olhou porque muitas famílias perderam filhos, pais, netos, lá na minha mesmo, a minha esposa perdeu dois filhos, dois, perdão, tios, um por parte de pai e um por parte de mãe, jovens, por conta dessa doença perversa que é a Covid, mas a Vossa Excelência faz um desabafo indignado e é verdade, a gente precisa saúde pública, para quem conhece o SUS, sabe da qualidade do SUS, mas a gente precisa ter financiamento, porque eles estão querendo quebrar o SUS há algum tempo, não de agora. olha os procedimentos congelados há 20 anos, não é bom tempo, por vezes centavos é um procedimento de uma consulta, para não dizer os exames que são caríssimos de imagens, também pagam um mínimo, então a gente precisa brigar para que a gente possa melhorar a tabela SUS, para que a gente possa ter a atenção do SUS, eu não tenho dúvida, que é o melhor sistema de saúde do mundo público, universal e gratuito. Então, desabafo de vossa excelência está consignado aqui, eu acho que emocionou a todos nós, vossa excelência tem carinho de todos aqui, de todos e todas. Então, parabéns e vamos aí ajudá-lo na questão da judicialização lá do plano, falamos depois do plenário aqui. Isso aqui também, hoje, deputado Luiz, nosso mink aqui, que há muito não fazia presente só virtualmente, mas estamos juntos, nosso decano, viu, Eleomar, você não é o decano, nem o Luiz Paulo. Olha o colete, é o colete, viu, o Luiz Paulo agora arrumou um personal estílico, porque todos, sempre... Mais discreto. Então, vamos lá. Beijo a cada um de vocês. Vamos à pauta. anuncio em regime de urgência em discussão única, projeto de lei complementar 4321, de autoria do deputado André Siciliano, que altera a lei complementar 132, de 25 de novembro de 2009 e a lei complementar 154, de 25 de novembro de 2013. Dependendo de pareceres das comissões de Constituição, Justiça, de legislação condicional complementar e códigos, servidores públicos de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle. Para emitir pareceres pela comissão de Constituição, Justiça, deputado Márcio Pacheco. Sr. Presidente, pareceres pela constitucionalidade. Pela comissão de legislação constitucional complementar e código, deputado Bruno Dauá. Deputado Bruno Dauá. Deputado Bruno Dauá. Deputado Rosenberg Reis. Deputado Rosenberg Reis. Deputado Alexandre Freitas. Deputado Alexandre Freitas. Deputado Marcelo Dino. Deputado Marcelo Dino. Deputado Eurico Júnior. Deputado Eurico Júnior. Deputado Pedro Ricardo. Deputada Adriana Baltazar. Deputada Adriana Baltazar. Presidência designa relatora especial deputada Marta Rocha. Para essa mensagem. Esse projeto de legislação para ser favorável. Pela comissão de servidores públicos. Deputado Rodrigo Amorim. Deputado Rodrigo Amorim. Deputado Flávio Serafim. Sr. Presidente, parabenizo V. Exª pela iniciativa dos projetos de lei complementar. O parecer é favorável com emendas. com os pareceres emitidos em discussão. Não havendo o que era discutir, encerrado a discussão, o presidente proposta recebeu 48 emendas e retorna às comissões. nada mais a tratar na primeira sessão. Todos do deputado Valdeck, Sr. Presidente? Algumas. Uma parte. Mantendo o padrão. Sempre para melhorar, lógico. Eu queria falar com V. Exª, apresentando esse lento em termina a sessão, sobre esse projeto, que é uma iniciativa muito importante. Mas nós fomos procurados, André, certamente outros gabinetes também, pelos servidores que são os assistentes. Tem muitas emendas nesse sentido. Eu queria propor que nós pudéssemos fazer uma audiência, aproveitando que tem muitas emendas, e ver o que é possível aproveitar também, não só em relação à carreira de especialista, que a V. Exª pontua, mas ver se é possível também produzir alguns avanços em relação à carreira dos assistentes do Rio Previdência. Então, eu queria propor essa possibilidade para que a gente volte com o projeto. Tem um outro projeto de minha autoria, que é um projeto de lei, que trata os servidores da fazenda. Então, a ideia era receber... emendimentos e retirarmos para fazermos audiência. Ótimo. Agora, eu hoje recebi o defensor-geral, o doutor Rodrigo Pacheco, que trouxe um plano que tem um impacto muito, muito pequeno nas carreiras da defensoria. Também recebi o presidente do TJ, o presidente do TJ, o doutor Henrique, mandou duas mensagens de ajustes na carreira, mas nada que vai alterar ou vai criar despesas. Mas a gente precisa ter em mente que a gente vai calibrando, ajustando, mas não dá para abrir para tudo, porque daqui a pouco aí inviabiliza até o que não tem impacto. O presidente chama os trabalhos à ordem. Comissão de Orçamento, eu chamei o deputado Márcio Canella, ele não está? O deputado Márcio Pacheco. O parecer é favorável, presidente. Os pareceres emitidos em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, o presidente proposta recebeu 48 emendas e retorna às comissões. Nada mais a tratar na primeira sessão extraordinária do dia, mesmo está encerrado. Havendo um número legal e sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a segunda sessão extraordinária do dia 10 de agosto de 2021. A presidência convida a deputada Marta Rocha fazer a leitura da ata da sessão anterior. A ata reflete com exatidão o ocorrido na centésima e quinquagésima terceira sessão extraordinária, que, iniciada às 15 horas e 4 minutos, encerrou-se às 15 horas e 15 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se à ordem da segunda sessão extraordinária. Anuncio, em regime de urgência, em votação, em discussão única, em votação, projeto de lei 4090, de 21, de autoria do deputado Max Lemos, que dispõe sobre a garantia do direito de acompanhante aos pacientes submetidos a cirurgias ou procedimentos relacionados ao sistema reprodutor na rede pública ou privada de saúde do Estado do Rio de Janeiro. Pareceres da Comissão de Constituição de Justiça pela condicionalidade, saúde favorável de orçamento, fiscalização financeira e controle favorável. Relatores, deputado Márcio Pacheco, Marta Rocha e Márcio Pacheco. Dependente de pareceres das Comissões de Constituição de Justiça de Saúde e de Orçamento às emendas de plenário. para emitir pareceres pela Comissão de Constituição de Justiça, deputado Márcio Pacheco. Senhor presidente, pareceria favorável às emendas 1, 2 e 5, contrárias às demais emendas, concluindo por substitutivo, pedindo forma final de redação. Presidência, defere pedir de vossa excelência. pela Comissão de Saúde, deputada Marta Rocha. Acompanhe o parecer da CCJ nos termos do substitutivo. Presidente, pela ordem. Sobre a matéria, deputado? Não, é só para registrar a presença do prefeito de Arial Gutinho, o secretário de Administração, o Filipinho, o secretário de Educação, o Beto. Quero ver como essa colher... Obrigado pela tolerância. Quando começar a produzir aquele vinho lá, vossa excelência vai lembrar da gente. Arial, Luiz Paulo, grande produtor de vinho. Ainda não, mas está caminhando para isso. Não, já está produzindo, já teve a safra. Já está produzindo, senhor presidente. É porque lá, na chamada Vila Toscana... Quem experimentou primeiro foi o deputado Nescau. Nescau? De visa com Petrópolis em Santa Cruz. É, visa com Petrópolis, diz Luiz. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Pacheco. Favorável, presidente. Deputada Marta, da Comissão de Saúde. Eu já tinha dado o parecer. Mas retorno. Eu perguntei a assessoria. Já deu o parecer. Parecer favorável nos termos do substitutivo da CCJ. Obrigada, presidente. Os pareceres emitidos em votação substitutivo da CCJ, conforme a final de redação que a presidência já deferiu. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Vai a autógrafo. Anuncio em regime de urgência, em discussão única, projeto de lei 2, de 2015, de autoria do deputado André Siciliano, que altera a lei estadual 4.247, de 16 de dezembro de 2003, que dispõe sobre a cobrança pela utilização dos recursos hídricos, de domínio do Estado do Rio de Janeiro e das outras providências. Parecido a Comissão de Constituição, Justiça pela Constitucionalidade. Relator, deputado Rosenberg Reis. Dependendo de pareceres das comissões de saneamento ambiental, defesa do meio ambiente, economia e indústria de comércio e de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle. Permitir parecer pela Comissão de Saneamento Ambiental. Deputada Lucinha. Deputada Lucinha. Deputado Gustavo Schmidt. Deputado Gustavo Schmidt. Deputado Valdeque Carneiro. Senhor presidente, esse é um projeto que já tinha vindo para a pauta, salvo engano, em fevereiro. Vossa Excelência retirou de pauta porque havia uma demanda de maior aprofundamento da matéria por parte dos comitês de bacias. A gente conversou, fizemos emendas no sentido de aprofundar a discussão, parecia favorável, sem prejuízo, claro, do exame dessas emendas. Pela Comissão de Defesa do Meio Ambiente, deputado Gustavo Schmidt. Deputado Gustavo Schmidt. Deputado André Correia. Deputado André Correia. Deputado Carlos Mink. Pode ser daí o parecer. Presidente, eu fiz emendas, eu vou na discussão explicar quais são as emendas que eu fiz. O parecer é favorável. Eu vou deixar para discutir as emendas, a menos que Vossa Excelência queira que eu incorpore as emendas já no parecer da comissão. Não vale a pena, não é? Tem 26 emendas, vamos... Ah, tá. Então eu vou discutir, depois eu explico as emendas. Então, no geral, favorável. Pela Comissão de Economia, deputado Noel de Carvalho. Economia, deputado Noel de Carvalho. Deputado Valdeque Carneiro. Rubens, por favor. Pode ser favorável, sem prejuízo, das emendas. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Pacheco. Favorável. Com os pareceres emitidos em discussão e primeiro para discutir... Vai estrear... É verdade, o plenário aqui. A tribuna é melhor. A tribuna, deputado Carlos Mink. Presidente André Siciliano, o vosso projeto é sobre, no fundo, cobrança de recursos hídricos. Altera uma lei minha, antiquíssima. Nós sabemos que os recursos naturais não são gratuitos, não são inesgotáveis. É natural, a gente está falando das indústrias, que os pequenos não pagam, estão isentos. A gente está falando... As indústrias que usam esse recurso, é natural que paguem por ela. O projeto de vossa excelência diz que as indústrias podem pagar devolvendo parte da água que elas captam, por exemplo, de um lençol freático. Há problemas técnicos. Deputado André Siciliano, é rapidinho, só para explicar por que eu fiz as emendas. É um problema técnico de compensar a cobrança com a água que ela capta, porque ela não consegue jogar essa água na rede da CEDAI, porque não é tratada, não é clorada. Então tem que ir para caminhão-pipa. Mas antes de ir para caminhão-pipa, tem que atestar que essa água tem condições sanitárias. E isso, por outro lado, tem que ser em uma situação de crise. Não pode ser sempre. O que, inclusive, os comitês de recursos hídricos contam, os comitês de bacia, contam com os recursos da taxa de recursos hídricos para as atividades dos comitês, que é monitoramento da água, reflorestamento das matas marginais e ciliares. Então as emendas que eu fiz foi adequando em que momentos que as empresas podem pagar a taxa com a própria água que ela capta e que tipo de análise ou tratamento essa água tem que ter para que ela possa ser dada para o Estado como parte de pagamento. Tem que ouvir também o Conselho de Recursos Hídricos, ou pelo menos o comitê de bacia, porque isso é uma receita que esse comitê conta para tomar conta daquela bacia. Tem presença as prefeituras, os empresários, os agricultores, todo mundo que usa água, o uso múltiplo da água. Então as emendas que nós fizemos foi para ajustar. Primeiro, em que condições que o pagamento pode ser feito com a própria água captada. Segundo, que tipo de cuidado se tem que ter, já que essa água não vai para a rede da CEDAI, vai para um caminhão-pipa, que ela esteja em condições sanitárias para o abastecimento da população. E terceiro, ouvir os comitês de bacia, porque isso é uma renda que eles vão deixar de receber. Se todas as grandes empresas deixarem de pagar, esses comitês vão deixar de monitorar os rios, repovoá-los de peixes e reflorestar as suas faixas de proteção marginal às matas ciliares. Eram essas as considerações, deputado André Ciliano, coube a mim voltar aqui para esse plenário, a primeira observação, tentando aperfeiçoar uma lei de vossa autoria. É uma honra, sempre. Saudações e ato libertárias. Estão de ordem, deputado Luiz. Senhor presidente, vossa excelência e os demais deputados receberam, no dia de hoje, uma carta do Foro Fluminense de Comitês de Bacias Hidrográficas, carta número 51 de 21, assinada pelo ex-prefeito José Arimatea Oliveira, no sentido de melhor aprofundar essa discussão, sugerindo duas emendas, sugerindo duas emendas. Eu produzi outras duas emendas além dessas duas. Deputado Carlos Mink, muitas. Deputado Valdeck, muitas. Então, eu queria pedir autorização à vossa excelência de, só determinar, talvez, o deputado Carlos Mink, que fizesse uma audiência pública para a gente discutir o projeto, as emendas, e convidando o Foro Fluminense dos Comitês de Bacias Hidrográficas. Pode ser, senhor presidente. Presidente, se defere pedir vossa excelência. Continua em discussão o projeto de lei 2 de 2015. Quer discutir, Luiz? Não, não, já passou. Ok. Não haveram o que queiram discutir, encerrada a discussão, o presidente proposta recebeu 26 emendas e retorna às comissões. Nada mais a tratar na segunda sessão extraordinária do dia, mesmo está encerrada. Havendo número legal sobre a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a sessão ordinária do dia 10 de agosto. A presidência convida a deputada Marta Rocha para fazer a leitura da ata da sessão anterior. A ata reflete com exatidão ocorrido na 154ª sessão extraordinária, que, iniciada às 15 horas e 16 minutos, encerrou-se às 15 horas e 26 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se a ordem do dia. Anuncia, anuncia, o em regime de urgência e discussão única projeto de lei 3464, de 20, de autoria do deputado Carlos Mink, que dispõe sobre o Programa de Educação para a Cidadania Digital e combate às fake news nas escolas estaduais. Pedido de pareceres das Comissões de Constituição, Justiça de Educação, Ciência e Tecnologia, de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Permite pareceres pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. Sr. Presidente, falamos há pouco com o deputado Carlos Mink, e aí muito feliz, viu, Mink, de vê-lo aqui no plenário convosco. E nós conversamos na assessoria também. Já há um projeto na casa, que é o projeto de lei 1870, de 2020. Então, no diálogo sempre muito republicano e amigo e amistoso com o meu querido Carlos Mink, não há outra coisa, senão o voto é pela, o parecer é pela anexação ao PL 1870, de 2020, Sr. Presidente. A presença da Féria, pedido de V. Exª. Anuncio. Questão de ordem. Questão de ordem, deputado da enfermeira Regiane. Presidente, no dia da... que teve a abertura aqui do plenário, o governador estava aqui presente, e nós cobramos do governador uma audiência com as deputadas aqui da casa. Até para tratar sobre a questão da violência que as mulheres estão sofrendo no estado do Rio de Janeiro, nós encaminhamos um ofício ao governador com a assinatura de diversas deputadas da casa. E o governador, então, solicitou que a deputada Rosana Félix articulasse essa reunião, visse uma agenda com ele, e para a gente aqui poder sentar com o governador para tratar da questão da violência no Rio de Janeiro em relação às mulheres. E aí a gente está precisando saber, da deputada Rosana, se essa reunião, se ela já tem data, se tem um indicativo de uma data, que a gente sabe que a agenda para conciliar a agenda de todas as deputadas aqui da casa é complicada. Então, como está longe, eu queria, se pudesse, a deputada Rosana... Ela vai usar da palavra, já abriu até o microfone lá no estado. Está bom, eu agradeço, está, Rosana? É porque daqui não tem como ver. Obrigada, presidente. Ok. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, deputados e deputadas que estamos assistindo agora. Boa tarde a todos também que estamos assistindo através do TV Alerta. Deputada, eu já encaminhei, tá, para o gabinete do governador. Estamos aguardando a resposta. Inclusive, eu estive com o governador há pouco tempo, falei com ele novamente, e ele está muito disposto, né, a ter essa reunião. Então, em breve, com certeza, a gente vai estar aqui anunciando. Inclusive, vou até aproveitar agora para lembrar lá o gabinete do nosso governador. Estou de ordem. Ok. Ok. É isso, deputada Vermeira? É isso, deputada Vermeira. Ok. Obrigado, Rosane. Anuncia em regime de urgência a discussão do governo de lei 4026, de 21, de autoria do deputado Samuel Malafaia, pedido para retirar de pauta, pedido do autor. Interimitação ordinária em segunda discussão, projeto de lei 171, de 2019, de autoria do deputado Carlos Macedo, que autoriza a instituição do programa de conscientização sobre seguros e transportes públicos para os alunos das escolas públicas do Estado do Rio de Janeiro, na forma que menciona. Em discussão, não havendo o que querer discutir, e encerrada a discussão, o presidente proposta recebeu três emendas e retorna às comissões. Projeto de lei número 4318, de autoria do deputado Luiz Martins, que declara o município de Areal como a cidade da uva do Estado do Rio de Janeiro. Em discussão. Para discutir, deputado Eurico. Queria, senhor presidente, aqui parabenizar o deputado, Luiz Martins, por esse projeto. Eu fui visitar o município de Areal, tive a oportunidade de ver que lá em Areal, o povo não elegeu um prefeito, e sim um empreendedor, uma pessoa dinâmica, maravilhosa, é o mais jovem dos prefeitos, e está transformando Areal na capital estadual da uva. E, consequentemente, daqui a pouco tempo, a capital do vinho do nosso Estado do Rio de Janeiro. Eu queria parabenizar essa iniciativa do deputado Luiz Martins, esse grande companheiro, esse grande amigo meu, e parabenizar o prefeito Gutinho, o vice-prefeito, parabenizar toda a equipe do prefeito e todos os empresários que estão se instalando lá. Areal é vizinho do prefeito de Petrópolis, que daqui a pouco vai estar assumindo aquela cadeira, e você, Gutinho, vai ter mais uma força com esse prefeito que hoje é o deputado estadual aqui. Luiz Martins, parabéns pela sua iniciativa. para discutir o deputado Marcos Vinícius. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, quero parabenizar aqui o deputado Luiz Martins pelo projeto, fazer um agradecimento ao vereador Luiz da Papelaria, que foi quem começou com essa ideia na cidade de Areal, saudar o Beto e o prefeito Gutinho que estão aqui. Só uma correção, o primeiro vinho da região Luiz Martins foi plantado em secretário. A primeira safra de Areal, eu, graças a Deus, pude beber com o prefeito Gutinho. Quero dizer aos senhores, dizer aos senhores deputados Martins, que nós já temos uma fila de vinícolas para começar na cidade de Areal, não tem quantidade suficiente de videiras para esse ano, então o turismo na cidade, a produção de vinho vai incrementar a presença de verdade na nossa região e assim eu parabenizo e agradeço ao deputado Luiz Martins pela brilhante ideia. Para discutir, senhor presidente. Para discutir, deputado Rubens, bom tempo. Eu queria também parabenizar o prefeito, vereadores, os empreendedores de Areal e dizer que surge uma nova economia na nossa região. Acho que a gente tem que pensar essa questão do vinho do ponto de vista regional, envolvendo todo o clima daquela região, todo o microclima, porque, afinal de contas, há a possibilidade de a gente construir um arranjo produtivo local e valorizar a nossa região como um todo e, através do vinho, a gente poder unir as nossas forças no sentido de conseguir, de fato, construir um planejamento regional que possa gerar desenvolvimento local. Então, eu fico muito feliz. Eu já estive na vinícola de secretário, vinícola em confidência, fui lá, já degustei vinhos de diversas uvas de boa qualidade, vejo que existe técnica, existe clima, existe muito comprometimento das pessoas que estão lidando com esse empreendimento, com esse negócio. E lá em Areal não é diferente. E, em breve, conte comigo que eu faço questão de conhecer também um arranjo produtivo local para que a gente possa ampliar cada vez mais e produzir realmente amanhã, quem sabe, um grande agronegócio na nossa região. Obrigado, senhor presidente. Parabéns, Luiz Martins. Continua em discussão. Para declaração? Obrigado. não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam, o que estão aprovado, vai autógrafo para declaração de voto, deputado Luiz Martins. Senhor presidente, quero aqui agradecer os meus pares por votar, eu acho que, num projeto que valoriza muito o trabalho do prefeito Gutinho na cidade dele areal, que são a implantação das vinícolas, como disse o deputado Rubem Bontempo, disse aqui o nosso Nescau, a importância de ter a vinícola não só para o turismo e a produção econômica daquele município. Então, eu estava brincando no outro dia com o Alexandre aqui, ou Nescau, eu não tive voto em areal. Eu tenho a satisfação de ter um companheiro que me trouxe essa ideia, Nescau, que é o secretário de administração, Filipinho, que no passado trabalhou muito com o deputado Geraldo Moreira. E aí fui conhecer a gestão do Gutinho, que eu fiquei impressionado, Rubem, você que injustamente está afastado da prefeitura e ganhou democraticamente de Petrópolis num desses absurdos da justiça. Tenho certeza que você assumindo ali Petrópolis junto com o vereador você vai transformar aquela região. Não só nas vinícolas, hoje tem falta de mudas. Três estão funcionando. Então, isso tudo é de um grande gestor que é esse menino, esse jovem prefeito e político que é o Gutinho. Eu fico muito honrado em apresentar esse projeto. eu sei, tenho certeza que irá ajudar a transformar a cidade de Areal. Muito obrigado a todos que votaram nesse projeto e valorizando aqui a gestão do Gutinho. E falar o seguinte, deputado Nescau, meu amigo, meu parceiro, você é meu coautor nesse projeto. Entendeu? Presidente, o senhor está em todas. Mas em todo mundo que é coautoria no projeto. Se o senhor não falasse, eu iria colocar o senhor como coautor, não só o Nescau. Então, agradecer a todos os pares, agradecer meu irmão aqui que quer transformar também em vassouras, depois eu, a gente vai estudar esse assunto, entendeu? Agradecer a todos os meus pares por essa votação. Cidade da Uva, Areal. Deputado Luiz, ao final, vamos conceder a coautoria? Como o coronel. Marquinho, anota coautor. Eurico Júnior, Marcos Vinícius, coautor, Rubens Bontempo, Bebeto, os coautores do projeto de lei, deputado Luiz Martins, que declara o município de Areal como cidade da uva. Deputado da Franciane Mota, daqui a pouco vai ser a cidade do vinho. Daniel Librelon, Marcos Vinícius, já falei. Canela, enfermeira Rejane, Dionísio, tem sentido. Tem sentido. Rodrigo Amorim. Presidente, incluir aí o deputado André Correia, Valdé Carneiro, que é um parceiro do Gutinho, André Correia, Renata Souza, Eleomar Coelho, Flávio Serafini, Brasão, Brasão também aí, presidente, por favor. Brasão, Pedro, fala mais próximo, Pedro. Inclui também aí o projeto, tá, Luiz Martins, estamos juntos. Deputado Brasão, deputado Zeidã, Marcio Pacheco, presidente. Marcio Pacheco, Carlos Mink, Luiz Paulo, Sérgio Fernandes, Seja bem-vindo. Mônica Francisco, presidente. Mônica Francisco, o nosso amigo, ex-deputado e prefeito de Cabo Frio, Zé Bonifácio, seja bem-vindo. Ela, então, o José também. Ok. Anuncio. Em discussão única para o dia de resolução 499 de 21 de autoria, deputado André Ciliano, que concede medalha tiradente do seu respectivo diploma ao coronel José Fernandes Figueira, filho, comandante do 5º Cumprimento de Engenharia do Exército Brasileiro. Parecido a comissão de normas e tese e proposição externa favorável, relator deputado Rodrigo Amorim. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, vai a promulgação com voto de habilidade abstenção do Novo. Abstenção do Valdeque Carneiro. Anuncio. Projeto de resolução 541 de 21 de autoria, deputada Mônica Francisco, que concede o prêmio dandara para Maria Isabel Monteiro. Parecido a comissão de normas internas e proposição externa favorável, relator deputado Chico Machado. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. O projeto recebeu uma emenda. deixa eu checar a emenda aqui. O projeto recebeu uma emenda e retorna às comissões. Nada? Anuncio. Vai, Luiz. Pela ordem. Pela ordem. É só para registrar, para não ficar com o branco de ausência, senhor presidente, que a deputada Lucinha está cometida de covid pela segunda vez e, por isso, não pode estar aqui no plenário. Estou só registrando. Porque ela não está ausente porque deseja. Ela não pode sair de casa porque está com covid. não pode estar aqui no plenário. Não pode estar aqui no plenário. O que é registrado está? Pela ordem, senhor presidente. Hoje pela manhã falei com a deputada Lucinha. Diz que está melhor do que o dia de ontem, mas sempre com muito cuidado. Deputado Márcio Pacheco. É só fazer um registro também e um registro triste, registro. Faleceu hoje, senhor presidente, a presidente da Federação das APAES do Estado do Rio de Janeiro, que é a dona Cida, parecida. Muito triste. Uma guerreira, uma senhora que, junto com tantos outros homens e mulheres que lutam pela causa da pessoa com deficiência, presidia uma das principais federações de cuidado e trato da causa da pessoa com deficiência, que é a Federação das APAES. Então, fica o registro dessa casa, de que eu tenho certeza, a Cida como era conhecida, entre todos e as demais federações, o nosso carinho à família e que Deus a receba no céu. Presidente, só para registrar a presença do nosso querido eficiente, deputado, ex-deputado estadual, atual prefeito da cidade de Cabo Frio, José Bonifácio, que muito honra ao PDT. Muito bom vê-lo aqui, amigo. Todos nós. Prefeito José, um excepcional prefeito, bom amigo. anuncio incluído na ordem do dia, de acordo com o parágrafo 1º do artigo 47 do Regimento Interno, entre limitação de nada em primeira discussão, projeto de lei 1606-19, de autoria dos deputados Chicão Bulhões, enfermeira Regiane, Marta Rocha, Mônica Francisco, Rosane Félix, Tia Ju, Zeidan, Dani Monteiro, Renata Souza, que dispõe sobre a obrigatoriedade de entrega de kit vestuário para as mulheres vítimas de violência, na forma que menciona. Aparecida a Comissão de Constituição e Justiça pela Constitucionalidade. Relatou o deputado Carlos Domingue. Pedendo de pareceres das comissões de defesa, direito da mulher, segurança pública, assuntos de polícia, de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle. Parém de pareceres pela Comissão de Defesa e Direitos da Mulher, deputada enfermeira Regiane. Presidente, tenho que pedir a alguma deputada que não seja autora do PL. que eu, Marta, Mônica, Rosane, Tia Ju, Zeidan, Dani, Renata, todas são autoras. Eu vou designar relator especial, deputado Prundawari, Defesa dos Direitos das Mulheres. Favorável, senhor presidente, favorável, senhor presidente, sim. A excelência está elegante. Gravata nova. E queria dizer para o senhor que o senhor, na semana passada, reclamou a respeito do sumiço de algumas gravatas. Então, eu me esforcei em procurar dentro do meu armário e achei aquela azul que a vossa excelência lembrou, trouxe hoje para deixar aqui. E a vermelha? Não, a vermelha, Jair, você já pode perguntar para os outros parlamentares aqui. A azul, eu garanto que eu trouxe. Está faltando lá umas 15. A vermelha, a vermelha, eu vou botar no Amorim quando eu trouxer a gravata vermelha. O senhor pode perguntar para o delegado Carlos Augusto, certamente ele vai saber. Pela Comissão de Segurança Pública e Assuntos de Polícia, deputado delegado Carlos Augusto. Deputado delegado Carlos Augusto. Deputado coronel Salema. Subtenente Bernardo está com o dedo. Sim, coronel. Estou favorável aí, comando, acompanhando o parecido de seis seis horas. Está longe, coronel. Está ouvindo aí? Está me ouvindo? Agora sim. Oi, estou acompanhando o parecido de seis seis horas. Está aí, comando. Ok, amigo. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Canella. Seu presidente André Siriano, o parecer favorável. Grande coronel. Os pareceres emitidos em discussão. Para discutir, deputada Marta Rocha, em seguida, deputada Renata e deputada enfermeira. Presidente, boa tarde a todas e todos. Apenas rapidamente dizer que esse projeto foi fruto de um grande debate instalado na CPI do Feminicídio que foi presidida por mim com a vice-presidência da deputada Mônica Francisco e a relatoria da deputada Zeidã. Estiveram presentes nesta CPI também a deputada Renata Souza, a deputada Dani Monteiro, a deputada enfermeira Rejane e também o deputado Chicão Bughões. Quando nós ouvimos a diretora do Instituto Médico Legal, doutora Gabriela, aproveitando aqui para deixar nosso fraterno abraço a ela, ela nos demonstrou que é fundamental para os casos de violência sexual não apenas a realização do exame de corpo de delito, mas também a realização, a apreensão das roupas para que essas roupas pudessem ser encaminhadas ao Instituto de Criminalística e assim serem submetidas ao exame pericial para identificação da presença de esperma. Então, é bom que se lembre que estamos comemorando 15 anos da Lei Maria da Penha, é bom que se diga que a pandemia do coronavírus foi crucial para as mulheres, aumentou o número de notificação, aumentou o número de denúncias de violência sexual e também e também é importante dizer que hoje, com as alterações da Lei Maria da Penha, temos a possibilidade de ter estabelecido o crime de violência psicológica, que é o crime que não deixa marca no seu corpo, mas, sem dúvida nenhuma, deixa marca na alma e na autoestima das mulheres. Então, presidente, eu quero agradecer aqui os pareceres emitidos pelas comissões que analisaram esse projeto, agradecer aos companheiros e companheiras da CPI que nos ajudaram a conduzir aquela comissão, apresentando ao final um importante relatório e dizer que esse projeto, sem dúvida nenhuma, irá contribuir para melhor rede, para construir uma rede de proteção eficiente para as mulheres vítimas de violência. Muito obrigada. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, o projeto que estamos discutindo aqui, de autoria do ex-deputado, hoje secretário, Chicão Bulhões, enfermeira Regiane, deputada Marta Rocha, Mônica Francisco, Rosane Félix, Tia Ju, Zeidã, Dani Monteiro, e eu assumimos também a necessidade não só de subscrever esse projeto de lei, mas também reconhecer o quanto que o processo de revitimização das mulheres hoje submetidas à violência sexual ocorre dentro até daquelas instituições que a gente prezaria que acolhesse essa mulher da Marena mais eficaz e qualificada possível. Então, nesse sentido, senhor presidente, dizer que entregar esse kit vestuário completo que contenha roupas, inclusive roupas íntimas e até sapatos, é mais que um ato humanitário, é entender o quanto que o Estado deve sim acolher essas mulheres e propor possibilidades de não revitimizar essa vítima. E, nesse sentido, senhor presidente, além desse projeto estabelecer a possibilidade de convênios com a Secretaria de Estado de Fazenda para receber esses artigos vestuários que são, enfim, que podem ser apreendidos em qualquer outro momento, mas a dotação orçamentária vir exatamente do fundo estadual de combate à pobreza e às desigualdades sociais. Isso porque, senhor presidente, e foi importante a dotação orçamentária vir desse fundo justamente porque, quando olhamos quem são essas principais vítimas de violência sexual e violência também doméstica, são mulheres, mulheres pobres, mulheres negras, que, muitas vezes, não têm o acesso necessário ao acolhimento do Estado ou de diferentes poderes públicos. Então, nesse sentido, é fundamental garantir a regulamentação desse projeto, garantir que ele seja, inclusive, regulamentado em tempo recorde. A gente falava aqui o quanto que é importante a gente celebrar os 15 anos da Lei Maria da Penha, mas a gente também precisa propor projetos que façam todo um processo de prevenção à violência sexual e à própria violência doméstica. Então, nesse sentido, trazer aqui a importância desse projeto e a importância também de garantir dotação orçamentária para esse programa urgente para a vida e a saúde das mulheres. Muito obrigada. Deputada, enfermeira Regiane, seguido o deputado Márcio Canella. Presidente, antes de fazer minha declaração, eu queria deixar aqui registrado que hoje eu recebi o Maurício e o Diego são os dois que estão ali em cima, eles fazem parte daquele grupo de pessoas que fizeram concurso e depois, pela idade, não puderam fazer o curso para a Polícia Militar aqui do Rio. E eles estão dependendo de um parecer da PGE, de uma conversa com o Figueiredo, no entendimento de que esse grupo de 60 pessoas precisam ser reconhecidos, que a dificuldade que eles estão passando é fruto de uma injustiça do Estado. Então, a gente está aguardando, já falei aqui com Márcio Pacheco, nós estamos aguardando, então, que o governador abra a agenda para, pelo menos, escutar, presidente, a história e a versão dessas pessoas que estão aí nessa situação tão difícil. E aí, a gente conta com Vossa Excelência também para abrir essa agenda. Presidente, eu me escrevi para falar sobre esse PL que nós acabamos de votar, que é o PL 1606, de autoria de várias deputadas e do deputado Chico Bulhões, que não está aqui mais com a gente, mas que faz parte, realmente, como falou a deputada Marta Rósper, de um, de, ela é fruto de um debate e de uma discussão com as mulheres aqui no Rio de Janeiro. Mas é um projeto que é fundamental para as mulheres que sofrem violência e chegam lá no IML. Essas mulheres chegam rasgadas, humilhadas, com a roupa do corpo, muitas vezes, sem condição, porque estão, foram agredidas fisicamente, agredidas emocionalmente. E a roupa que essas mulheres usam, deputados, muitas das vezes precisam ficar lá no IML, porque é com ela que é comprovado as agressões que as mulheres sofrem. Então, o que a gente está colocando aqui é um PL justo, que é um PL que foi debatido e discutido dentro da CPI do feminicídio e que faz com que essas mulheres tenham um pouco mais de dignidade quando são atendidas no Instituto Médico Legal. trata-se de um kit, de uma roupa a ser fornecida a essas mulheres que muitas das vezes precisam deixar a própria vestimenta para seguir como prova de toda a violência sofrida. Então, é importante que os deputados que já votaram também votem em segunda e que a gente consiga aí que o governador entenda que esse projeto ajuda as mulheres do Estado do Rio de Janeiro. É fundamental que essas mulheres que são atendidas no Instituto Médico Legal que elas sejam valorizadas, nem que seja com esse kit de roupa a ser fornecido na hora lá dos exames. Muito obrigada. Questão de ordem, senhor presidente. Deputado Márcio Canella. Sr. Presidente, eu queria fazer um pedido à Vossa Excelência para que seja criada uma comissão em conjunto da Comissão de Tributação e a Comissão de Orçamento para poder acompanhar os investimentos desse recurso da venda da CEDAI para as obras do nosso Estado. Que seja criada uma comissão em conjunto, senhor presidente. Pode ser uma subcomissão. Uma subcomissão, pode ser. Da Comissão de Tributação e a Comissão de Orçamento. Senhor presidente, gostaria de complementar a fala do meu colega Márcio Canella. Por favor. Senhor presidente, apresentei a essa casa no primeiro dia de plenário também a possibilidade de construir uma comissão de representação para acompanhar a distribuição dos recursos da venda da CEDAI por essa casa. Acho que esta comissão, e peço ao senhor presidente que possa publicar esta comissão, porque a gente sabe o quanto que é importante a transparência e a isenção também do próprio governo em definir a distribuição desses recursos. Recursos que têm um montante de mais de 22 bilhões. Então, é um recurso que o Estado do Rio de Janeiro nunca viu. Então, nesse sentido, essa casa tem a obrigação e a responsabilidade de acompanhar a distribuição desses recursos em diferentes municípios. então, essa já foi uma iniciativa que nós entramos na casa na última semana e que a gente possa compor as necessidades dos deputados e deputadas dessa casa. Em relação a essa colocação do deputado do Márcio, porque nós temos as comissões permanentes, aqui a dificuldade sempre é essa. Nós estamos criando comissões, comissões, frentes, desde que, sempre eu falo, é uma comissão que pode ser espelho, por exemplo, de uma comissão permanente, eu peço para o autor conversar com a comissão, o titular da comissão, o presidente da comissão. Então, quero aqui pedir ao deputado Luiz Paulo, deputado Márcio, que possa conversar com a Renata, que a gente possa fazer uma subcomissão das duas comissões com a presença da deputada Renata na comissão, sem prejuízo, porque eles são uma comissão que fiscaliza e a comissão de orçamento. Orçamento e a tributação. Então, uma comissão, terão outros representantes, específicos para acompanhar os recursos, os investimentos e os recursos da SEDAI. E aí eu peço para as vossas excelências que possam trazer para essa comissão a deputada Renata. Ok. Anuncio o projeto de lei 1661-19 dos deputados... Não havendo o que queira... A presidência chama os trabalhos à ordem. Não havendo o que queira discutir o projeto de lei 1606, o presidente de proposta recebeu três emendas e retorna às comissões. Anuncio o projeto de lei 1661-19 de autoria do deputado Valdeck e Renata Souza, que institui o sistema de informações sobre a habitação de interesse social do Estado do Rio de Janeiro e das outras providências. dependendo de pareceres das comissões de concessão, justiça, política urbana, habitação e assuntos diários... Está aberto o seu som, está, Dani? De assuntos principais de desenvolvimento regional e de orçamento, finanças e fiscalização financeira... Questão de ordem. E controle. Questão de ordem, deputada Dani Monteiro. É só para pedir, para incluir a comissão de direitos humanos para aparecer tendo o projeto no tema de habitação de interesse social, acredito que é pertinente. Presidente... Como é que é? O presidente se defere pedir de vossa excelência. Para emitir, parecer, pela comissão de constituição de justiça, deputado Márcio Pacheco. PL 1661 de 19. Parecer é pela constitucionalidade, senhor presidente. Pela comissão de política urbana e habitação e assuntos fundiários, deputada Zeidan. parecer favorável, presidente, com emendas. Pela comissão de assuntos municipais e desenvolvimento regional, deputado Carlos Macedo. Deputado Carlos Macedo. Deputado Eurico Júnior. Deputado Eurico Júnior. Deputado Chico Machado. Eurico Júnior chegando. Parecer é favorável. Pela comissão de orçamento, deputado Márcio Canella. Senhor presidente, favorável. Pela comissão de direitos humanos e cidadania, deputada Dani Monteiro. Obrigada, presidente. então parecer favorável ao projeto e saúde dos autores, tendo em vista o crescente déficit de habitação no nosso estado. É preciso condensar dados para refletir sobre formulação de políticas públicas de habitação de interesse social. Parecer favorável. Os pareceres emitidos em discussão. Para discutir, presidente. Deputado Valdeque Carneiro para discutir. Deputado Valdeque, deputado Luiz Paulo, deputado Renata. Senhoras e senhores deputados, subo à tribuna para discutir o projeto de lei 1661 de 2019 de minha autoria e de autoria da deputada Renata Souza, que institui o sistema de informações sobre a habitação de interesse social do estado do Rio de Janeiro e da outras providências. Embora seja um projeto sobre habitação, deputada Marta Rocha, eu começo a discussão falando sobre a audiência pública que fizemos ontem na Comissão de Saúde sobre o dia estadual de combate à tuberculose. Pode parecer em princípio estranho que eu assumo a tribuna para discutir um projeto sobre habitação e comece falando sobre o combate à tuberculose. Entretanto, a tuberculose talvez seja, deputada Renata, a doença que mais sintetiza múltiplos processos de violação de direitos, como o direito à saúde, propriamente dita, o direito à segurança alimentar, o direito à habitação, porque, na verdade, a propagação da tuberculose ou a tuberculose resistente tem muito a ver com condições de vida insalubres, moradias insalubres, ou com aumento exponencial, deputado Dionísio, da população em situação de rua. Então, é muito importante, em primeiro lugar, trazer o link, deputado Aceler Jordão, dos problemas sociais que são causados ou são acentuados pelo déficit habitacional que tem o Estado do Rio de Janeiro, que hoje gira em torno de 500 mil unidades habitacionais, meio milhão de moradias, o que quer dizer que talvez de 2 a 3 milhões de pessoas do Rio de Janeiro não tenham acesso à moradia digna, que é inclusive um direito constitucional. Esse projeto, eu quero agradecer ao deputado André Siciliano, nessa semana tem três projetos relacionados à pauta da habitação, hoje, amanhã e depois da manhã. Esse especificamente é um diálogo estreito que nós temos feito com os movimentos sociais de moradia. Eu me lembro que fizemos uma discussão muito importante no contexto da pandemia, Flávio, no projeto com o qual você nos provocou para evitar os processos de despejo durante a pandemia do novo coronavírus, tema que inclusive chegou ao Supremo Tribunal Federal. É bom que isso seja aqui ressaltado, dada a sua magnitude. Nesse caso aqui, o que a gente propõe é que se institua um sistema estadual de informação sobre habitação e de interesse social, pelo qual o Estado, os municípios possam compartilhar informações sobre déficit habitacional, sobre terrenos disponíveis, sobre formas de planejar e gerir o enfrentamento ao gravíssimo problema da habitação. Vou dar aqui dois exemplos recentes. Dois exemplos recentes. Um deles tem a ver com a ocupação João Cândido, Almirante João Cândido, aqui no centro do Rio, na Rua da Alfândega, no prédio que pertence a FAPERG e que passou durante algumas semanas, algumas semanas eu acho sim, ocupado por um coletivo que luta por moradia digna no Rio de Janeiro. Pois bem, como parte desse processo de luta por moradia, houve a abertura de uma mesa de negociação por parte do secretário de Obras e Infraestrutura, secretário Maxi Lemos, que tem feito ele e sua equipe rodadas de conversas com vários mandatos, aqui não vou citar todos, lembro do mandato do Flávio, da Tainá, enfim, nosso mandato, mandato da Zeidã, além de outros coletivos dos movimentos de luta por moradia, para discutir as possibilidades de conseguir, Rejane, 150 unidades habitacionais na região do centro do Rio para dar uma resposta a essa ocupação. E o que a gente percebe, Flávio, nessas reuniões, é que há muitas vezes um desencontro de informações, os dados não são precisos, as informações intergovernamentais não são precisas, então é muito importante que haja uma base de dados, de informação atualizada, com transparência, com compartilhamento de dados por parte das autoridades municipais e da autoridade estadual, que isso favorece e facilita a resposta a esse drama, a essa verdadeira chaga na região metropolitana do Rio de Janeiro, mas também municípios do interior, que é a falta de acesso, falta de confirmação do direito constitucional à habitação. Segundo exemplo que dou aqui, ocupação Novo Horizonte, ocupação Novo Horizonte em campos dos Goitacás, são mais de 600 famílias participando do processo de ocupação, deputado André Ciliano já colocou a Assembleia Legislativa à disposição para construir uma alternativa, estamos aguardando uma agenda que envolva o presidente da Assembleia, o secretário de Obras e Infraestrutura, porque a subsecretaria de Habitação está hoje vinculada à Secretaria de Obras e o prefeito de Campos, além dos movimentos sociais, para que a gente encontre o deputado Bruno Dauari, que conhece a matéria, conhece o tema, alguma resposta para a ocupação Novo Horizonte. Terceiro e último exemplo, ocupação 1º de maio em Itaguaí, no CIEP em Itaguaí, uma confusão danada, muito problema, famílias com crianças pequenas, então eu quero aqui dizer o seguinte, o desafio da habitação é um dos mais graves, é um dos mais graves no campo das políticas públicas e dos direitos humanos no Estado do Rio de Janeiro, por isso que esse projeto tenta dar resposta no campo da base de dados, do sistema de informação, da organização que subsidie o planejamento, a formulação e a implementação de políticas públicas nessa área tão sensível da vida humana que é o direito à habitação. Portanto, agradeço aos deputados e deputadas pelo interesse na matéria e agradeço ao presidente André Ciliano pela sensibilidade de pautar três projetos nesta semana, todos ligados à luta por habitação e à luta pela confirmação do direito constitucional à habitação no Estado do Rio de Janeiro. Deputado Luiz Paulo para discutir, por favor. Deputado André, me permite, eu queria citar aqui a presença no plenário do nosso ex-deputado e vice-prefeito de Niterói, Paulo Bagueira, um abraço ao Bagueira, prazer tê-lo aqui, Bagueira, meu querido amigo, grande abraço. Seja bem-vindo, Bagueirão. Deputado Luiz Paulo, em seguida, deputada Renata. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, o presente projeto de lei me faz fazer uma volta a um passado recente. Há mais de uma década atrás, eu e o deputado Gilberto Palmares, do Partido dos Trabalhadores, que naquela oportunidade exercia o mandato, conseguimos aprovar nessa casa e virou lei um projeto que criou o Fundo de Habitação de Interesse Social. O deputado Elomar Coelho participou ativamente desses debates. Este fundo, deputado Dionísio Lins, passou a contar com 10%, 10% dos recursos oriundos do Fundo Estadual de Combate à Pobreza. Sancionado, a lei passou a vigiar e começou a não ser cumprida. Os governos não a cumpriam. E, quando cumpriam, em vez de gastar especificamente, deputado Dionísio Lins, em dinheiro de hoje, gera muito dinheiro. 10% de 4 bi, que é o Fundo Estadual de Combate à Pobreza, eram 400 milhões por ano. E, quando gastavam, gastavam em urbanização e outros floreios e abandonavam a questão central, que era a habitação de interesse social. e isso se arrastou. E eis que chegou o ano de 2019, quando essa casa fez um acordo com, então, o governador Wilson Witzel, para que o governo cumprisse o percentual definido sob pena das contas serem rejeitadas. Sob pena das contas serem rejeitadas. E diminuiu-se essa alíquota de 10 para 5 pontos percentuais. De 10 para 5 pontos percentuais. E quem assim o desejar, no voto do Tribunal de Contas, nas contas de 2020, e 20, que ainda vamos apreciar, é uma conta aberta em duas, contas de 20, abrange a conta do ex-governador empichado Wilson Witzel e do governador atual Cláudio Castro, o voto do Tribunal de Contas é pela rejeição das contas de ambos, de ambos. e um dos quesitos centrais é que não cumpriram o percentual mínimo de aplicação do Fundo Estadual de Habitação de Interesse Social. Porque está escrito na lei que aprovamos, modificando de 10 para 5, que se não cumprisse esse percentual, as contas eram passíveis de rejeição. Firmou esse acordo, inclusive, à época, o próprio deputado, líder do governo, Márcio Pacheco, que há de se lembrar, que há de se lembrar. E estou trazendo esse tema porque diversos projetos de lei tentam melhorar a questão da habitação de interesse social. E é justo que o façam. Mas o fundamental é cumprir o percentual mínimo de investimento do Fundo de Habitação de Interesse Social. 5% na ordem de 4 bilhões de reais, que é os recursos estimados esse ano para o Fundo Estadual de Comprate à Pobreza, são 200 milhões de reais. vamos ver o que que o governador atual, que vai estar com um volume de recursos significativo, vai fazer, visto que o voto foi pela rejeição das suas contas, porque não cumpriu aquilo que diz a lei. Eu queria lembrar, e não sou o autor original dessa forma de expressão, só estou plagiando, que diz que a habitação é a terceira pele do homem. Aí, quando estou falando do homem e do ser humano, do homem e da mulher, a primeira é a pele que nós nascemos, a segunda é a nossa idumentária, e a terceira é a habitação. e nós estamos falando exatamente de habitação de interesse social. Quem sai às ruas do Rio de Janeiro, e estou falando da capital do Estado, vê dezenas, centenas, milhares de pessoas dormindo debaixo das marquises, nas praças, durante esse inverno rigoroso que nós estamos vivendo. Daí, esse é um tema sempre pertinente, mas queria lembrar, senhor presidente, que nesse segundo semestre, tanto a comissão de orçamento quanto o plenário, tem que decidir sobre duas contas de governo, votada pelo tribunal, pela rejeição. Vamos aguardar a decisão da comissão de orçamento e a decisão de plenário. e um dos pontos centrais, digo e repito, que não cumpriram o percentual mínimo de investimento de cinco pontos percentuais do Fundo Estadual de Combate à Pobreza na habitação de interesse social. Muito obrigado, senhor presidente. Próxima oradora, deputada Renata, tantos, porém, deputado Márcio. Eu quero fazer um anúncio, presidente. Quero que ir respondendo a um questionamento feito na semana passada pela deputada Marta Rocha, que preside a comissão de saúde dessa casa, mas, além dela, obviamente, a todos os deputados, deputados e deputadas, que têm lutado de forma consciente e de forma impecável a respeito da implantação do PCCS na saúde. Deputado de Enfermeira Região, deputado de Leomar, mas, respondendo o questionamento, o PCCS será implantado agora, no dia 1º de setembro, início de setembro. Então, é um anúncio feito agora pela Casa Civil, deputado Carlos Mink, governo, senhor presidente. Respondendo o questionamento a respeito do PCCS, da saúde, setembro, inicia, então, a implantação do que aprovamos nessa casa, o que debatemos e a resposta ao pedido da Comissão de Saúde e dos demais deputados da casa. deputado Márcio, eu queria agradecer a vossa excelência e estou entendendo que, a partir de setembro, no contra-cheque, ou melhor, no pagamento de setembro, os servidores da saúde já estarão contemplados com os aumentos relativos ao PCCS. Obrigada, muito obrigada. Obrigada, presidente. Uma palavra, deputada Renata. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, eu me inscrevi para discutir o projeto de lei 1661, de 2019, da autoria do deputado Valdeck Carneiro e sou coautora nessa iniciativa justamente porque entendo que todo o processo de informação relativo à habitação de interesse social no estado do Rio de Janeiro é algo urgente e fundamental. A gente tem, deputado Eliomar Coelho, um déficit habitacional de meio milhão de domicílios. Isso é escandaloso. Isso demonstra que falta ao estado do Rio de Janeiro uma política eficaz de habitação. O que a gente vê, e foi importante essa casa se debruçar em plena pandemia, sobre todo o debate relativo aos despejos ocorridos em plena pandemia. Em tempo de pandemia, senhor presidente, a gente está vendo o próprio estado colocar as pessoas nas ruas. Aqui, no Prédio Novo, você sai aqui na Praça Amaro Lago, o buraco do lume, a gente vê famílias inteiras dormindo, morando na rua. Aqui, na rua, paralela à rua México, quando a gente passa por ali, a gente vê famílias com crianças, com bebês, dormindo nas calçadas. Isso demonstra a falência do estado. Isso demonstra a omissão e a negligência do governo em estabelecer moradia digna para a nossa população. E não é só isso que a gente está discutindo aqui em plena pandemia. Se em plena pandemia as pessoas não têm onde viver e estão sendo despejadas, estão sendo jogadas à própria sorte nas ruas, no cotidiano, isso já se revela à prática. E, nesse sentido, é importante dizer também que as ocupações urbanas que temos hoje no estado do Rio de Janeiro sequer têm ali a atenção do poder público e, em especial, a atenção da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos sobre esse tema. Essas pessoas precisam ser acolhidas. Essas pessoas precisam ter reestabelecida a sua dignidade humana. A gente está aqui falando de frio dentro desse plenário. Você imagina para aquelas pessoas que estão na rua, que não têm um cobertor, que não têm um teto sobre as suas cabeças para se acolher e acolher a sua família. Então, o que a gente está falando aqui é necessidade imediata, emergencial. é nesse sentido que, quando a gente fala que precisa ter um sistema de informação sobre habitação de interesse social no estado do Rio de Janeiro, estamos dizendo que, hoje, o governo do estado não tem sequer formas de mapear a situação de vulnerabilidade, miserabilidade e pobreza no estado do Rio de Janeiro. E aí, é importante dizer que nós fizemos uma audiência pública aqui grande dentro do plenário lá, Lima Sobrinho, lá no Palácio Tiradentes, onde a gente trouxe muitos movimentos sociais para discutir a destinação do FEIS, um fundo que traz todo o debate sobre habitação de especial interesse social e acaba que essa audiência pública foi realizada em 2019, lotamos o plenário Barbosa Lima Sobrinho e, até então, não conseguimos adentrar os temas que ali tocamos. Esse projeto de lei, inclusive, já é fruto dessa audiência, como trouxe aqui o deputado Valdeque Carneiro. Após dois anos e das demandas apresentadas pelos movimentos sociais, é que podemos discutir esse projeto que institui o sistema de informação sobre habitação de interesse social. e ainda tem um outro projeto fruto dessa audiência pública, que é o 162 de 2019, que institui também o sistema de habitação de interesse social e não só um sistema de informação, porque a gente sabe que falta esse retrato mais acabado de como está a nossa situação. E, é claro, quando o deputado Luiz Paulo trouxe aqui que uma das prerrogativas que fez exatamente o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro reprovar as contas do governo foi justamente o fato de não ter colocado o mínimo suficiente, aplicado pelo menos cerca de 10% do que preconiza a lei, deputado Luiz Paulo, em habitação de interesse social. isso é escandaloso, isso já demonstra a falta de eficiência e qualidade deste governo em apresentar soluções para a população que está em maior vulnerabilidade. Senhor presidente, a gente tem acompanhado muita situação das pessoas a partir da Comissão Especial de Enfrentamento à Miséria e a Extrema Pobreza no Estado do Rio de Janeiro. Essa comissão tem rodado diferentes municípios e estamos entendendo o quanto que a habitação é um tema alarmante. Nós fizemos, senhor presidente, inclusive, com esta mesma comissão, uma ida ao Jacarezinho, esse mesmo Jacarezinho, onde teve 28 pessoas mortas numa chacina feita, praticada, pela Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. a gente viu lá as habitações precárias, pessoas vivendo no meio da linha do trem, pessoas vivendo no meio do esgoto e aqui já foi falado da tuberculose. Jacarezinho é hoje um dos principais locais de tuberculose no Estado do Rio de Janeiro, junto com a Rocinha, Cidade de Deus, porque a habitação é imprópria, é inadequada. Então, senhor presidente, quando trazemos aqui a possibilidade de instituir esse sistema de informação sobre a habitação de interesse social, a gente está dizendo o quanto que o governo não pode mais se omitir e negligenciar a vida das pessoas. A gente espera, senhor presidente, que esse projeto não só seja aprovado, mas que o governador do Estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, possa colocar em prática assim que recebê-lo. Afinal de contas, se o governador está sendo omisso, essa casa está sendo proativa em respaldar o interesse social da habitação. Muito obrigada, senhor presidente. Cláudio, presidente. Deputado Filipe Pobel. Presidente, eu queria até fazer uma ratificação aqui da deputada que usou a plenária nesse momento e dizer que lá no Jacarezinho foi feito chacina, foi feito faxina. Foi retirada da sociedade, pessoas que tiram o direito de ir e vir da população de bem. Então, a Polícia Civil, mais uma vez aqui, venho parabenizar o trabalho da Polícia Civil e dizer o que aconteceu no Jacarezinho não foi chacina, foi faxina. Mas queria deixar registrado aqui também, presidente. Sexta-feira agora, dia 6, o governador esteve em campos e eu pude acompanhá-lo após minhas denúncias, fiscalizações sobre a UPA de Guarujo. UPA essa que não tratava não só a população com dignidade, mas também os funcionários daquela unidade. A UPA estava desabando, teto chovia dentro da UPA, presidente. E após nossas denúncias, fiscalizações, o governador entregou à população de campos, mais precisamente no bairro do Guarujo, a UPA reformada. Tive o prazer de acompanhá-lo e dizer que continuarei fiscalizando todas as unidades do Estado de saúde para que possamos trazer um bem-estar à população. e queria fazer mais uma cobrança e um pedido ao governador. Existe um distanciamento muito grande entre a capital, presidente, e os municípios do interior. Nós temos a ponte, uma ponte chamada, foi lançada como ponte da integração, que liga os municípios, Gustavo Dmit, de São Francisco Tabapuano e São João da Barra. Ponte essa que a empresa Premag recebeu mais de 80% do valor do montante de 137 milhões de reais, presidente. Essa ponte encurtaria 120 quilômetros para 3 quilômetros, porque são 60 quilômetros que as pessoas usam para atravessar sem essa ponte. Então fica aqui um pedido, um registro ao governador para que, né, possa cumprir a promessa de campanha do ex-governador empichado, o governador Wilson Witzel. Fica esse pedido. Essa obra começou em 2014, tivemos três paralisações, deputado Canella, desde 2014, e uma obra que vai desafogar a BR-356 por conta do Porto Açú. Então, peço mais uma vez ao governador, ao secretário de obras, Maxi Lemos, né, inclusive, já falei com o senador Flávio Bolsonaro que irá disponibilizar emendas para termos e a conclusão dessas obras. Fica em meu registro. Oi? Bruno Dauro até hoje não resolveu nada dessa ponte, presidente. Pô, até hoje. pela ordem, presidente. Senhor presidente, eu fui citado aqui, mas eu concedo à senhora excelência, fique à vontade. Não, senhor presidente, muito rápido, é só para consignar o voto pela abstenção no projeto de resolução 499 de 2021 da bancada do PSOL, por favor. Consignado está. Abstenção no 499. PSB também, abstenção. Sr. Presidente, eu escutei atentamente aqui as palavras do deputado Paul Bell em relação a essa ponte da integração. Confesso que eu fiquei até nervoso na visita do governador em São João da Barra porque ele disse que iria passar lá na ponte da integração. Só que até hoje, todos os governadores que passaram pela ponte da integração para tirar uma foto não conseguiram completar a obra. eu queria ter avisado ao governador sobre esse histórico, Sr. Presidente, mas não consegui avisar ao governador sobre esse histórico porque em São João da Barra eu não pude falar na cerimônia lá no município de São João da Barra na cerimônia de inauguração de um campo de futebol eu não pude falar mas eu queria ter explicado ao governador mas graças a Deus ele entendeu e eu queria trazer uma informação importante Sr. Presidente dizer que de acordo com o governador na UPA o Bel conseguiu fazer com que o governador intervisse na UPA né agora a ponte da integração Sr. Presidente a ponte a ponte da integração diz o governador e a gente vai cobrar aqui que o dinheiro que o dinheiro está reservado para terminar essa ponte que falta falta o Bacelar o secretário de governo ir ao tribunal de contas para solucionar esse problema a gente vai estar aqui cobrando diariamente porque é uma ponte importantíssima para a questão estratégica e logística do Porto do Açú liga dois municípios e nós vamos 500 milhões para o município de Campos o governador liberou a ponte não está inserida nos 500 milhões o dinheiro da ponte está reservado aguardando o final da conclusão do parecer do tribunal de contas para poder a gente fazer a intervenção necessária a região norte e noroeste sonha com essa ponte e brincar com os sonhos dos cidadãos que já aguardam há mais de 30 anos é brincadeira por isso que eu queria ter avisado ao governador Cláudio Castro para que ele não passasse lá deputado eu só queria nós sabemos que é uma obra que vai trazer grande benefício para a população foi o que eu disse são 120 quilômetros que vamos encurtar para 3 quilômetros mas é o governador o Bacelar que libera a obra eu não entendi aqui porque eu fiquei meio confuso que tem 500 milhões para o município quem libera a obra o governador ou Bacelar bom independente do agente político que tem o poder de liberar a obra a população não pode pagar esse preço caro o nosso papel aqui é cobrar as promessas que foram feitas neste final de semana na região norte e noroeste e fluminense não foram poucas deputado Pobel eu anotei todas e como deputado estadual e parlamentar estarei aqui cobrando a todos que prometeram esses milhões e milhões de obras para as cidades do norte e noroeste e fluminense e eu registro foram mais de 500 milhões de reais que foram prometidos para a nossa região o povo está super feliz e agora como deputado nós temos que estar aqui acompanhando e fiscalizando a aplicação desse recurso você sabe que o nosso mandato tem sido pautado nas fiscalizações na cobrança quero fazer coro com você nessa cobrança não só do governador mas do super secretário Barcelar afinal de contas que é ele que tem a caneta com a tinta então nós vamos cobrá-lo estarei impetrando um requerimento de informação sobre esse valor tá presidente e eu faço apelo a vossa excelência que assim que tiver numa próxima UPA pode me convidar que estarei junto a vossa excelência acompanhando a sua fiscalização incrementando com mais informações porque é importante realmente esta casa cumprir a prerrogativa que lhe é de direito estamos juntos presidente deputado Luiz Paulo antes porém não havendo orador para discutir o projeto de lei 1661-19 está encerrada a discussão o presidente proposta recebeu 12 emendas deputado Luiz Paulo senhor presidente eu não estou entendendo aqui a fala do deputado Daware deputado Daware por favor essa liberação que foi falada aqui de 500 milhões eu não li esse valor no orçamento do estado destinado ao município de Campos e faço aqui uma conta rápida nós temos 92 municípios se o governador liberar 500 milhões por município são 45 bilhões onde é que está esse dinheiro eu não estou entendendo essa matemática esse dinheiro é metafísico ou é do mundo real senhor deputado olha é eu torço muito deputado Luiz Paulo mas torço muito mesmo porque há anos a nossa região não recebe investimento algum há anos questão social da nossa região foi sucateada a gente não tem intervenções importantes de infraestrutura então quando chega um governador na sua região e promete mais de 500 milhões de reais em obra a região está em polvorosa a região não vê a hora desses recursos serem investidos na cidade foram prometidos conjuntos habitacionais finalização da obra da ponte inúmeras intervenções que a nossa sociedade do interior sonha anos então seria muita temeridade senhor presidente um governo presente ocupar o norte noroeste fluminense como eu disse que há anos não recebe investimento do estado para poder fazer promessa sem qualquer embasamento pelo que eu conheço do governo e do governador ele não iria ofertar 500 milhões de reais em investimentos para o prefeito sem ter condição de executar eu tenho certeza pelo pouco que eu conheço o governador Cláudio Castro que ele não seria temerário a esse sentido mas nós estamos aqui nós estamos aqui para cobrar a aplicação correta desse recurso que foi prometido para o norte e noroeste fluminense senhor presidente só a metafísica para explicar vamos que vamos anuncio deputado Atila Nunes além da metafísica existem forças espirituais onde o dinheiro pode ser substituído por umas outras energias que farão tornarão em realidade todos os desejos do Daware e do Felipe Polbel lamento que a fé do meu querido Luiz Paulo fique restrito a metafísica e a física quântica boa anuncio o projeto de lei 3803 de 21 de autoria do deputado Eurico Júnior que declara município de Teresópolis capital estadual da agricultura familiar dependendo de pareceres das comissões de condição e justiça de agricultura pecuária política rural agrária e pesqueira de assuntos municipais de desenvolvimento regional de orçamento financeiro fiscalização financeira e controle para emitir pareceres pela comissão de condição e justiça deputado Márcio Pacheco parecer pela constitucionalidade presidente pela comissão de agricultura deputado Valdo Seaza presidente quando for possível o senhor me concede um pela ordem por gentileza deputada Mônica já já deputado Valdo Seaza o rei do mamão não está não estando presente o rei do mamão o rei do gado Chico Machado ele vende boi Atila por minuto ele abre a porteira e marca no relógio e aí vende os bois parecer favorável seu presidente tanto que graças a Deus ele tem de terra dez municípios de Nelópolis pela comissão de assuntos municipais e desenvolvimento regional deputado Carlos Macedo deputado Carlos Macedo deputado Eurico Júnior não vossa excelência autor não pode deputado Chico Machado Parecia favorável senhor presidente falei mentira não pela comissão de orçamento deputado Márcio Canella Oi Oi vai aí oi favorável os pareceres emitidos em discussão para discutir o autor deputado Eurico Júnior senhor presidente senhores deputados é essa esse projeto é oriundo de um estudo que foi feito eu fui tive a honra de ser por duas vezes presidente de SEASA e ali nós temos o controle de tudo que chega dos municípios do estado do Rio de Janeiro dentro do mercado de Irajá e eu acompanho muito por ser de um município agrícola como partido Alferes e Teresópolis hoje é um dos maiores é o maior produtor da agricultura familiar de todo o nosso estado a câmara de vereadores através do vereador Fidel Faria aprovado lá a indicação nos solicitou esse projeto e eu queria senhor presidente de antemão é abrir com autoria desse projeto a todos os novos deputados aqui da Assembleia Legislativa é muito importante para Teresópolis consolidar esse título de cidade da agricultura familiar então senhor presidente está aberta aí a coautoria para todos os nobres deputados aí começando aí pelo Valdo Seasa e outros companheiros aí que conhecem Teresópolis e sabem da força da agricultura familiar no desenvolvimento daquela cidade continua em discussão não havendo quem queira discutir encerra a discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados em primeira retornem em segunda discussão só pedir para ver se tem condição de semana que vem se eu colocar por favor muito obrigado presidente pede a metafísica aí do do Luiz e do do Atila projeto de lei 4249 de 21 de autoridade deputado Rodrigo Amorim Gustavo Schmidt que veda os planos de saúde limitar consultas e extensões de fisioterapia fonaudiólogo terapia ocupacional psicoterapia no tratamento de pessoas com transtornos do espectro autista no estado do Rio de Janeiro dependendo de pareceres das comissões de condição de justiça de saúde defesa do consumidor de economia e do comércio e orçamento financeiro fiscalização financeira e controle para emitir parecer pela comissão de condição de justiça deputado Márcio Pacheco senhor presidente eu conversei há pouco com o deputado Rodrigo Amorim o autor e nós analisamos as emendas que foram apresentadas e a CCJ está acolhendo as cinco emendas portanto parecer é pela constitucionalidade com emendas acolhendo as emendas que foram apresentadas por isso parecer pela constitucionalidade com emendas pode pedir forma inclusive não vai votar porque vai para a redação final mas redação do vencido então posso concluir por substitutivo de forma final de redação não substitutivo vai para a redação redação do vencido vai para a redação do vencido então conclui por substitutivo pela comissão de saúde deputada Marta Rocha ao substitutivo da CCJ parecer favorável pela comissão de defesa do consumidor deputado Fábio Silva deputado Fábio Silva deputado Dionísio Lins imperador de Madureira e Vaz Lobo Vaz Lobo Madureira e comprometido com não posso falar o número né meu parecer é favorável pela comissão de economia deputado Noel de Carvalho com certeza presidente meu voto é favorável pela comissão de orçamento deputado Márcio Canella favorável peraí você fechou Chico favorável os pareceres emitidos em discussão havendo que queira discutir encerrada a discussão em votação substitutivo da CCJ os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai a redação do vencido para a segunda discussão deputada Mônica por favor Muito obrigada presidente boa tarde a gente está ficando abandonado aqui no Zoom torcendo para voltar logo ainda abandona a gente aqui no Zoom não mas saudar a presença as presenças né do deputado Carlos Mink e do nosso querido deputado Eleomar Coelho muito bom revê-los aí mas o meu pela ordem presidente vai no sentido de solicitar de vossa excelência e chamo a atenção aqui das deputadas e vi que a deputada enfermeira Regiane também já havia solicitado uma reunião mas uma mediação em torno da regulamentação do pé da lei já né que institui o sinal vermelho em um programa de defesa da vida das mulheres aqui no estado do Rio de Janeiro eu tive uma reunião com a doutora Renata Gil e com o doutor Felipe Gonçalves presidente da associação de magistrados e magistradas aqui do estado do Rio de Janeiro e a gente gostaria muito que houvesse de fato a regulamentação dessa lei para que a gente contasse com equipamentos e com mais ações que defendam a vida das mulheres aqui no estado do Rio de Janeiro então eu gostaria muito de solicitar essa mediação de vossa excelência e também do deputado Márcio Pacheco líder do governo então só para fazer esse pedido a vossa excelência para que junto ao governo do estado possa nos auxiliar na regulamentação dessa lei e garantir mais mecanismos de defesa dos direitos e da vida das mulheres aqui no estado obrigada presidente deputado Charles presidente meu pela ordem vai para poder fazer uma justa homenagem e prestar os meus sentimentos ao flamenguista policial militar cristiano Valverde que foi brutalmente assassinado lá no município de Nilópolis eu estive hoje no velório dele e mais um herói que nos deixa deixando uma filha ali de 15 anos de idade que na verdade é colega da minha filha e eu por ser policial fiquei muito comovido com aquela situação que cada vez mais nós possamos valorizar os nossos policiais os nossos heróis e que realmente Deus venha confortar o coração daquela filha e de toda aquela família do policial militar cristiano Valverde que como falei teve a sua vida ceifada no município de Nilópolis nesse final de semana que Deus abençoe a vida da família desse policial nada mais a tratar na sessão ordinária do dia antes de encerrar a mesma com a palavra o deputado Eurico Júnior senhor sobre o projeto que está pautado para amanhã o projeto de lei 4140 de 2001 porque queria ver se podia retirar ele de pauta para poder voltar a CCJ que a gente está fazendo uma análise e essa entidade que a gente está solicitando sou eu ok amanhã a vossa excelência pede a retirada e eu retiro porque já tem no artigo primeiro a gente descobriu que em 1956 tem de utilidade pública estadual mas ninguém acha então a gente vai fazer um levantamento maior para ver se consegue retira e depois voltamos com o projeto nada mais tratar a presidência não vai encerrar normalmente o Luiz faz uma questão nós não vamos ter o expediente final usa a palavra aqui Luiz por favor cinco minutos senhor presidente rapidinho são duas questões só primeiro queria alertar o plenário que o pagamento das nossas pensionistas do Rio Previdência deste mês ainda não tinham ocorrido o estado joga a responsabilidade no Bradesco e o Bradesco devolve a responsabilidade para o estado ora não importa de quem seja a responsabilidade as pensionistas não podem ficar sem o pagamento do mês já que foi dito aqui que o governador está prometendo mundos e fundos aos prefeitos espera-se que pague as pensionistas do Rio Previdência segunda questão segundo a questão senhor presidente é que eu li agora deputado Márcio Pacheco não sei se está aqui ainda mas talvez deputado Felipe Polbel que acompanha bem o governo possa me responder tem aqui um convite o governo do estado e as águas do Rio convidam para assinatura do contrato de concessão de saneamento público que será realizado nesta quarta-feira amanhã às 10h30 no Pão de Açúcar bem alto no Pão de Açúcar em 35 anos serão investidos 24.4 bilhões além dos 15.4 bilhões de autorga que o governo do estado e prefeitura usarão em benefício da população senhor presidente a questão que eu coloco é o seguinte como é que vai assinar o contrato de concessão se eu não tenho registro que houve pagamento da outorgue do ágio para mim o contrato de concessão está vinculado a parte do pagamento da outorgue do ágio então fico aqui com essa com essa dúvida claro que o senhor não é o líder do governo mas o senhor é sempre muito bem informado talvez o senhor pudesse me dizer já que o deputado Márcio Pacheco nesse momento não está presente mas estava aqui até há pouco era essa questão senhor presidente respondendo aqui ao excelentíssimo deputado Luiz Paulo deputado eu estou igual o cachorro leproso para o governo não tenho nada no governo não faço base do governo e nem sequer recebi esse convite para você ver como é que o meu prestígio está em baixa com o governo com certeza quem deve responder melhor é o líder ou então o super secretário barcelar ele deve responder melhor do que eu melhor que eu não como você ainda sabe melhor que eu eu queria dizer a vossa excelência que eu também não recebi o convite não está rodando na internet deputado Eliomar deputado Eliomar Coelho deputado Eliomar Coelho deputado Valdeque Carneiro por três minutos nós não vamos ter o expediente final vamos antecipar como questão de ordem deputado André Ciliano eu quero em primeiro lugar ressaltar esse anúncio feito pelo líder do governo deputado Márcio Pacheco segundo o qual a partir do mês de setembro não é isso deputado Enfermeira Rejane servidores e servidoras da saúde terão consignados em seu contracheque os valores correspondentes ao PCCS da saúde né líder do governo assumiu aqui a tribuna microfone de aparte melhor dizendo para fazer esse anúncio o que consolida e confirma uma luta de décadas por parte desses trabalhadores e trabalhadoras e nesse sentido nós vamos acompanhar com o máximo de interesse com o máximo de atenção e com o máximo de ansiedade para que afinal de contas o PCCS da saúde tenha materialidade nos contra-cheques e na vida cotidiana de trabalhadoras e trabalhadores da saúde portanto faço aqui essa manifestação e ao mesmo tempo deputado André Ciliano ainda no meu tempo me manifestei ontem nas redes sociais já vou terminar eu quero dizer que causou estupefação deputado Flávio Serafini estupefação indignação essa manobra essa manobra militar feita hoje no palácio na esplanada dos ministérios a pretexto de que o presidente da república recebesse um convite para um treinamento que regularmente a marinha faz anualmente a marinha faz mas eu quero dizer que a coincidência e não há coincidência nenhuma nesses fatos é que isso acontece no dia em que o Congresso Nacional coloca em votação a esdrúxula PEC do voto impresso então eu quero aqui dizer que esse país viveu momentos graves momentos soturnos momentos sombrios né de agravos aos direitos humanos à democracia o Congresso Nacional chegou a ser fechado e nós não vamos admitir deputada Renata que episódios é como esse que não saem da nossa memória a gente não pode esquecer para que nunca mais se repitam sejam reeditados no Brasil contemporâneo portanto toda a nossa vigilância toda a nossa manifestação firme e contundente em defesa da democracia e de suas instituições entre elas o Congresso Nacional que não pode ser constrangido não pode ser intimidado não pode ser ameaçado mesmo que seja uma ameaça assim subrepetícia uma ameaça disfarçada mas fazer desfile militar na esplanada do Ministério deputado Carlos Mink no dia que o Congresso vota para votar o voto impresso é uma aberração e a gente não vai ficar em silêncio sem se manifestar e sem denunciar essa tentativa de intimidação ao Congresso Nacional no dia de hoje muito obrigado deputada Renata Souza três minutos por favor senhor presidente senhoras deputadas senhores deputados também gostaria aqui de manifestar o meu repúdio a toda uma lógica autoritária militarizante e ameaçadora que a gente vê o presidente Bolsonaro submeter aqueles e aquelas que querem a democracia plena que julgam inclusive senhor presidente casas legislativas como um ambiente real da própria democracia ainda que tenhamos que avançar em termos de representação representação de mulheres negros e negras população de favela e periferia população LGBTQIA+. ainda que essas casas ainda não tenha uma representação real do conjunto da sociedade nós entendemos que as casas legislativas são essenciais para a república para o sistema democrático então deixar aqui não só o repúdio mas entender senhor presidente que todos nós aqui estamos porque fomos eleitos escolhidos por voto do povo e essencialmente escolhidos e escolhidas a partir de uma urna eletrônica que não tem hoje qualquer prova concreta de que possa ter sido fraudada em algum momento então senhor presidente questionar o voto eletrônico tentar colocar uma cortina de fumaça sobre o debate real que todos nós temos que ter nesse momento é só colocar a presidência da república de novo jogando para que temas essenciais não sejam debatidos de maneira concreta hoje o presidente é réu é investigado pela CPI pelo todo o processo de investigação das fake news hoje é esse presidente que também é colocada toda a prova com relação a CPI da covid temos aí mais de 460 mil pessoas mortas pessoas que não puderam acessar a vacina pessoas que não tiveram a oportunidade de ter ali a sua vida salva por algo que é tão banal e importante que a nossa tecnologia consegue prever que é a vacina o Brasil um país que já foi reflexo já foi influência já foi referência em vacinação mundial não vacinar a nossa população é uma vergonha então senhor presidente quero deixar aqui colocado o meu repúdio a tentativa de ameaça quando hoje no congresso nacional se vota uma PEC colocada a toque de caixa pelo Lira para que pudesse trazer debates que não são reais na nossa sociedade aqui estamos porque fomos eleitos e eleitas pela urna eletrônica se a urna eletrônica está faldada não deveríamos estar aqui muito obrigada senhor presidente viva a democracia ditadura nunca mais presidente próximo presidente eu beira o absurdo esse discurso que a esquerda acabou de de proferir aqui na Assembleia Legislativa querendo falar sobre esse evento que teve do desfile das nossas forças armadas hoje em Brasília desde 1988 acontece em Formosa lá em Goiás esse desfile feito pela Marinha as nossas forças armadas que sempre nos protegeram e sempre estiveram aqui pra zelar pela ordem e pela segurança do nosso país houve manifestações por todo o Brasil por parte da esquerda quebrando bancos queimando monumentos destruindo patrimônios ninguém veio aqui falar nada agora agora quando as nossas honradas forças armadas que diga-se de passagem sempre vão lá pra Goiás lá pra Formosa participar desse evento com a Marinha passam por Brasília e resolvem como um ato de patriotismo fazer um desfile uma manifestação daquilo que é patrimônio nosso a esquerda vem aqui fazer sempre esse discurso se vitimizando querendo contar derrota se fazendo de minoria de pobre coitado se tem algum problema em nós termos o voto impresso e auditável quem não deve não teme nós vamos ali como foi bem explicado nós não vamos deixar com que as pessoas tenham acesso ou possam burlar o que está sendo feito mas nós vamos votar vamos ver o voto que nós escolhemos impresso e vamos poder conferir só isso e mais nada porque esse desespero e não deixar com que se faça presente concreta a vontade da população então eu não poderia deixar de vir aqui falar desse absurdo de querer criticar um ato de patriotismo que teve em Brasília agora e eu parabenizo as nossas forças armadas parabenizo o nosso presidente Bolsonaro por estar mudando a cara do nosso país que outrora era regado de corrupção e de briga obrigado presidente o Rio de Janeiro está sentindo falta de recursos federais aqui para a obra de infraestrutura e de políticas públicas que possam resolver alguns problemas nossos principalmente na área da social eu ontem estive com o governador falei essa questão precisa ter um movimento porque não vou falar do Bolsonaro porque ele sabia ele dizia e não ganou ninguém ele falava que era com o Paulo Guedes o ministro Paulo Guedes deve e deve muito não só o estado do Rio de Janeiro porque não tem um programa para nada não tem um centavo no orçamento geral da União para investimento no estado do Rio de Janeiro não tem um real por ordem do governo federal então a gente espera antes tarde que mais tarde que o seu ministro Paulo Guedes possa fazer algo né Eleomar porque ele só que a gente acompanha só as reformas as reformas as reformas como se as reformas fosse a panaceia que vai resolver tudo tivemos a reforma trabalhista no governo teme que ia gerar não sei quantos milhões de emprego depois tivemos a reforma da previdência que ia ter tanto dinheiro que ia faltar ativos no Brasil que o dólar ia cair pela metade do preço nós não vimos nada disso e agora se fala da reforma tributária e administrativa a gente precisa é de criar as condicionantes para que o pobre possa comer criar as condicionantes para que termos desenvolvimento econômico com geração de emprego e renda porque o resto é balela a gente tem que parar de bater palma para maluco dançar é isso que a gente precisa e trabalhar nada mais a tratar na ordem do dia a presidência se dá por encerrado a ordem do dia nós não teremos expediente final a gente antecipou dois, três minutos para cada deputado não, não tem expediente final eu sei mas não temos tem um minuto para encerrar 16 horas 58 minutos 57 segundos a vossa excelência quer ficar sem por último para discutir pegar vamos encerrar amanhã a vossa excelência fala tem amanhã uma hora expediente final e mais uma hora e meia no expediente perdão expediente inicial e mais uma hora e meia no final vamos a presidência convida todos os parlamentares assessores para que a gente possa descerrar a placa do prédio vamos inaugurar simbolicamente o prédio descerrando a placa nós fizemos a inauguração do plenário na última terça-feira nós convidamos alguns prefeitos e nós temos aqui não sei se tem prefeitos aqui que eu não estou vendo mais está o nosso José Bonifácio e está o nosso Bagueira nós temos uma sala Zé e Bagueira no 19º andar uma sala não sei se todos os parlamentares sabem só para atender prefeitos todos os prefeitos e prefeitas deputados que quiserem utilizar o 19º ter uma estrutura com secretárias com tudo está bom está encerrada a ordem do dia não encerrei eu não deixei nem o Flávio eu estava escrito no expediente final então o Flávio também estava mas como nós não vamos ter o expediente final estamos encerrando nas 17 horas mas na fala do senhor em Brasília 17 horas não está encerrada a fala está encerrada a fala nós demos oportunidade para cada um dos que estavam inscritos no expediente final não, não, não demos não porque o Flávio Serafim estava escrito de 3 minutos o Flávio Serafim estava escrito e eu não deixei falar agora ele veio aqui me reclamar eu faço aqui igual para todo mundo com todo respeito por favor Anderson tem outros parlamentares aqui inscritos eu não deixei falar eu chamei inclusive deputado Eliomar deputado chegou também não vai falar infelizmente nós combinamos já 17 horas a gente inaugurar o prédio amanhã tem expediente inicial e final vossa excelência poderá usar na hora quando melhor lhe aprover está encerrada a ordem do dia boa tarde boa tarde presidente boa tarde a todos oi amanhã oi Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri